Olá meus amigos orquidófolos, tudo bem? Meus amores, quer ajudar esse canal? Se inscreve nesse canal, deixa o seu like, faça algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo, juntamente com a WhatsApp de vendas, para que vocês possam comprar plantas e produtos dos vandorquídeas. Meus amores, vamos falar sobre catleia. As verdadeiras catleias, o que aconteceu? Naquela época, nas descobertas, havia uma grande confusão científica porque os taxonomistas, ou eles agrupavam tudo dentro de um padrão de biotipo morfológico, vegetal especialmente, e floral, ou eles atentavam para as diferentes características do vegetal e das flores. Mas a questão toda é que a maioria das orquídeas, elas têm uma flor levemente semelhante, produzindo pétalas, sépulas e labelo. Então, as pessoas naquela época, os cientistas, os botânicos, eles suavam para nomear as orquídeas. Tirando alguns gêneros específicos, de países específicos, não como o Brasil, que era uma diversidade, é uma diversidade tão grande, em alguns outros países que a diversidade é muito acentuada, então eles tinham alguns problemas na nomeação de novas espécies. A primeira catleia a ser descrita foi a catleia labiata. Então, a catleia labiata já passou a floração dela, então não tem como eu mostrar uma aqui. Mas as catleias monofolhadas, onde a catleia labiata se enquadra, onde a catleia labiata foi a primeira usada como exemplo para descrever as mais catleias monofolhadas, foi o ponto de partida. Mas, Francisco, o que é uma catleia monofolhada? Catleia monofolhada, ela apresenta o pseudobubo gordinho, independente da altura, certo? Geralmente apresenta esse pseudobubo, e uma folha larga ou levemente estreita no ápice do pseudobubo. E as flores têm um padrão muito, assim, marcante, que é essa daqui, como essa catleia triane rubra, tá? Então, as catleias monofolhadas têm esse tipo vegetal e esse tipo floral. Rara, rara a planta que foge a esse tipo de segmentos florais e vegetais. Então, a catleia labiata foi o ponto de partida, certo? Apesar que no Brasil existem poucas catleias monofolhadas, as verdadeiras catleias, que são essas plantas que têm esse finotipo, certo? E porque a maioria das outras catleias estrangeiras, a maioria das outras catleias monofolhadas são estrangeiras, como a catleia triane. Então, aqui, todas as catleias que eu tenho aqui monofolhadas, que se enquadram dentro da descrição da catleia labiata, são estrangeiras. Catleia triane, catleia percevaliana, inclusive, vai ser um show esse ano de floração de catleia percevaliana. Eu tenho poucas catleias percevalianas, mas já estão com o botão desabrochando, já estão com botões por abrir. Então, se preparem para esse ano, que vai ser top das galáxias, tá? Catleia quadricolo ou cocoensis. Essa planta aqui é uma planta que está bem difícil, assim, as pessoas chegarem num consenso, porque catleia triane, catleia quadricolo, catleia cocoensis, eles querem ou estão tudo colocando dentro de um nome mais antigo que se chama catleia candida. Gente, eu sabia que essa planta era perfumada, mas eu não sabia que era tanto. Eu estou apaixonado com essa planta. Inclusive, eu vou fazer híbridos com ela para ver se ela passa essa característica desse perfume para os seus híbridos, porque o perfume dessa planta é sensacional. Difícil uma catleia monofoliada ter um perfume desse, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês a catleia triane, outra triane, só que ela está desabrochando ainda, que é uma catleia triane muito especial, que ela é trilabelo. É uma catleia triane trilabelo que ela arma, né? E tem a marcação aqui nas pétalas, como se fosse a imitação de um abelo, mas é uma planta muito bonita. Ano passado, ou retrasado, eu usei ela para fazer híbridos e cruzar entre outras catleias triane. E esse ano, novamente, eu vou usar para ver se passa essa característica do trilabelo, dessa planta fantástica. Além dessas catleias aqui, que são todas estrangeiras, que eu estou mostrando para vocês, tem também a catleia máxima, catleia ludemaniana, catleia varxervix, né? Muitas catleias estrangeiras, que ainda não tenho infloração para mostrar para vocês, mas são todas de outros países, como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru. Então, no Brasil, não tem tantas espécies como tem lá fora, mas, por obra do destino e sorte da nossa nação, a primeira planta usada para a descrição da espécie de catleia monofoliada são essas catleias grandes. São essas... É a catleia labiata. Aí, o que aconteceu? Aí, depois foram se descobrindo outras plantas e colocando como catleia, como é o caso das catleias bifoliadas. Catleia tigrina, catleia metistoglossa, catleia gutata. As pessoas vão achar ruim comigo, mas eu não concordo. tem afinidade, faz híbrido, etc., mas são plantas que evoluíram de uma forma, numa vertente diferente, certo? Para chegar onde elas chegaram. Então, para mim, catleia mesmo, claro que eu uso, né? Catleia arantistoglossa, catleia tigrina, catleia gutata, catleia forbese, catleia horizoniana. Essas plantas bifolhadas, eu uso catleia, mas eu acho que elas deveriam ser algo, não catleia, algo próximo de catleia, catleia tênus, catleia granulosa, catleia chofildiana. Essas plantas tudo, para mim, deveriam ter um nome próximo de catleia, mas não exatamente catleia. Mas não tem problema, né? Porque, e hoje em dia, eles estão sinonimizando tudo, certo? Até sofronites virou catleia, então já virou uma salada mesmo, uma bagunça. Mas aí eu queria mostrar para vocês as minhas catleias abrindo aqui, florescendo, e falar um pouco sobre esse detalhe, da descoberta das catleias monofoliadas, que no caso, a catleia labiata, para o nosso orgulho, foi a primeira planta achada e descrita para a botânica. E por que toda essa falação? porque o gênero catleia, especialmente essas monofoliadas, são uma planta-chave, uma planta carro-chefe na orquidofilia no mundo. Elas só não são mais carro-chefe do que os falenops, porque falenops também, a reprodução é mais rápida, são plantas usadas em decorações, flores mais duráveis, etc. Mas as catleias, todo mundo que vai na exposição, vai atrás de catleias, especialmente os repolhos, as chaprocas, as de flores grandes, que chamam bastante atenção. Eu espero que vocês tenham gostado das informações. Beisos. Então, meus amores, ainda tem a cartela das catleias valquerianas. Quer participar? Quer ganhar duas catleias valquerianas e mais mudinhas minhas, num toquinho de café? Chama no WhatsApp de vendas, que temos nomes ainda disponíveis para a cartela da catleia valqueriana. Ok? Meus amores, atenção, olha só, epidendro latilabre. Esse epidendro, ele é conhecido aí nas coleções, é até um epidendro fácil de encontrar. Ano passado, eu tentei fazer alguns híbridos com esse epidendro e não consegui. Esse ano, novamente, já vou preparar essa planta para receber políneas e tentar fazer epicatleias, epicatleia, exatamente, epicatleia, fazer híbridos com outros epidendros, porque ele é muito charmoso, olha que vegetal mais fantástico desse epidendro. Muita gente reclama do cultivo dessa planta. É uma planta que ela precisa de umidade, mas ela não gosta de ficar encharcada. Então, geralmente, em vaso, ela não vai bem. Algumas pessoas até conseguem cultivar. Eu tive sucesso no cultivo dela, ela já estava amarrada numa casca de peroba, eu acoplei aqui, coloquei um materialzinho aqui para reter umidade e olha só, a planta tem me dado um resultado muito positivo, tanto no crescimento como na floração. Essa planta está comigo desde 2020. Então, já tem dois anos que ela se recuperou. Quando eu a comprei, ela estava bem debilitada, largada lá na estufa do vendedor e aí deu esse tchacabum na planta. Vou mostrar para vocês também a Sophronitis cerno. A Sophronitis cerno está começando a floração. A Sophronitis é a Sophronitis de mais fácil cultivo. Você pode cultivar ela em praticamente qualquer lugar. Tenho várias mudinhas, está lá na Orquilogia, umas mudas maiores, mais bonitas. Quem quiser comprar pessoalmente também eu tenho. E esse falainops ou híbrido de falainops, eu sei que tem love no meio. Eu não gosto de vender nada sem identificação. Quando eu comprei essas plantas, o vendedor me falou que ia me passar a identificação que era um lote vindo da Tailândia, blá, 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 blá. Passou anos, as plantas florescem todo ano e ele não consegue me passar a identificação. Mas é uma planta belíssima para quem gosta de falainops com flores delicadas. Eu sei que o falainops love que é uma espécie que eu conheço está nessa planta. Agora eu não sei se é com dória, se é um híbrido, certo? Mas é uma planta muito charmosa. Eu vou até tirar uma foto de perto para que vocês possam ver aqui no vídeo depois, tá bom? E a Sophronitis, né? No vídeo anterior nós estávamos falando sobre a nomenclatura, os sinônimos e também conseguiram transformar as nossas rainhas vermelhas em catleia. Não concordo, mas temos, né, que usar por enquanto até que seja desmerecido essa nova nomenclatura. Então, Sophronitis, breve pendeculata, Wittgeniana, Grande Flora, Coccínia, Pígmia, são plantas que você não pode comparar o cultivo com a Cerno. A Sophronitis Cerno você pode amarrar no toquinho, são plantas que gostam de mais luminosidade, né? Elas são encontradas em ambientes secos também, então são plantas mais resistentes, tá? Já essas daqui, né, que geralmente produz uma flor só, a Sophronitis Cerno ela também produz cachos florais, ela dá 3, 4, 5 flores até mais. Já essas daqui dão poucas flores, raramente duas por acho floral e flores grandes, chamativas, tá bom? Tem mais alguma coisa? Espero que vocês tenham gostado. Beijos! A floração maravilhosa do Dendobrio Antenato. Meus amores, esse Dendobrio é um Dendobrio fácil de cultivar, é um Dendobrio que tem uma característica muito interessante em suas flores, que as séplas, elas são voltadas para cima, parece dois chifrinhos, olha só que coisa mais linda, flores brancas com detalhe bem delicado, riscado no labelo, e é um Dendobrio que você acha com preço muito bom no mercado para comprar, é uma planta que tem um vegetal muito bonito e é muito, muito florífero, sem contar que a floração dele é muito durável, tá? Esse meu aqui está florido há bastante tempo, né? Essas hastes florais e os outros pseudobulbos estão emitindo mais caixas florais. e os outros